Tomada inteligente Philips Hue. Depois de trazer-te aqui a ponte que é o gadget inicial, as luzes brancas, as luzes brancas mais potentes, o comando sem fios, as fitas LED, o sensor de movimento, continuamos a expandir-nos aqui com a casa inteligente Philips Hue e hoje temos aqui esta tomada que parece simples e eu espero que seja simples de configurar, mas a pergunta é o que é que ela faz? E como é que se emparelha na aplicação? Será que vale a pena pelo preço? Essas são as perguntas que tu te estás a fazer e é isso que vamos ver no vídeo de hoje, por isso vai escrever até ao fim para saberes tudo sobre esta tomada inteligente. Mas antes, queria só deixar um agradecimento muito rápido ao patrocinador do vídeo de hoje, a Curve, que para quem não conhece é uma aplicação financeira que nos permite ter todos os nossos cartões em apenas um e não só cartões de pagamento como também cartões de fidelização, daquelas empresas tipo IKEA onde tens os descontos, não é? E assim, em apenas um, fazes toda a festa. E a melhor parte é que a Curve está a oferecer a cada novo utilizador que se inscrever 5 pounds grátis e 1% de reembolso por cada uma das compras durante um mês inteiro. Além disso, podemos ainda obter 5% de reembolso em todos os nossos pedidos na loja Huawei se fizermos o download através da galeria de apps e usar o nosso cartão Curve. E o Curve Pay torna possível fazer pagamentos contactless com o Huawei Phone e isto significa que podemos finalizar a compra muito rapidamente usando apenas o nosso telefone. Basta para isso adicionar os nossos cartões ao Curve e toda a carteira estará ao nosso alcance. Está disponível para clientes da Huawei através da aplicação App Gallery no Reino Unido, França, Itália, Espanha, Alemanha, Polónia, Roménia e Irlanda atualmente. Assim, pagamos com mais segurança porque o Curve Pay é mais seguro do que dinheiro ou cartão uma vez que nunca precisamos realmente tocar no alfinete e o número do nosso cartão nunca é compartilhado com os varejistas. E agora sim, vamos ao vídeo. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfodares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já a deixares um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo que isso é mesmo importante. E então, maltinhas, estão a gostar da série? Estão a acompanhar desde o primeiro episódio? Digam lá nos comentários quem é que está acompanhado desde o início? Quem é que já tem uma casa inteligente de Philips Hue e que está aqui para perceber se vale a pena acrescentar isto à vossa casa? Ou quem está só a estudar a Philips Hue no geral para ver se vale a pena mudar tudo e quais os gadgets que vale a pena comprar? Digam-me lá isso tudo e outros gadgets que vocês queiram ver aqui no canal digam também nos comentários que eu trago e outras dúvidas quaisquer, enfim. E então vamos tirar aqui da caixinha está aqui o sensor de movimento, não é por acaso já te vou dizer o que é que eu estou aqui a fazer com ele mas então dizer-te o que é que é suposto aqui integrar uma lâmpada na configuração U ok, já vamos ver isso definir temporizador e também rotinas emparelhar com a ponte dá até 2300W de potência oh, isto quase que dá para o Tesla, não? 2.3, se calhar não não é que eu tenho um Tesla mas para quem tiver carro elétrico lá em casa em casa pode ser uma maneira de ligar e desligar mas a potência é baixa agora, integrar cada lâmpada U isso agora é que vocês me deixaram a pensar e então aqui está ele com adaptador europeu aqui é que vale mesmo a pena adquirir o da Europa se não é uma bagunça repara que está ali o símbolo Bluetooth portanto isto funciona sem a ponta Bridge eu é que gosto mesmo dela porque tem muito mais funcionalidades já as vamos ver temos aqui em cima um botão de ligar e desligar aqui está a ligação Terra e acho que não há muito mais apresentações porque é que eles trazem aqui mais dentro da caixinha manual de instrução olha este tão bonito Philipsio, aí que laissada certo ok, ligar à tomada esperar que acenda e deste lado a aplicação que tem Bluetooth ou então ligar à Bridge ou então emparelhar um comando sem Bridge e aqui também sem Bridge é lá, isto tem muito modo de emparelhar cá está a explicar como é que se faz o comando, 10 segundos e tal e coisa bem, eu vou emparelhar com a Bridge porque quer ter as funcionalidades todas e então aqui será só papelada que ninguém quer ler é isso? deixa lá ver é isso mesmo laiss fora daqui então agora eu vou ligar isto aqui em baixo e tu vais deixar de ver vais só acreditar pronto, tem ali um ledzinho ligado eu devia te mostrar isto espera lá ok, estava aqui um led ligado já não está malandro estás aqui a ver aqui a bagunça de cabos cá em baixo e então agora vamos ver aqui na aplicação Philipsio e vamos aqui a definições vamos a acessórios vamos a adicionar acessório e temos aqui o e o Smart Plug só para verificar se não me estou a enganar não, é mesmo este portanto, vamos clicar vamos procurar aqui está vamos agora aguardar aqui uns segundos para que ele encontre portanto, ele tem o Bluetooth Easy B vai comunicar e falar com a Bridge a ponte que o vai encontrar vamos adicionar aqui e depois vai dar para configurar com tudo ou seja, com o sensor de movimento olha, já aqui está inicia a configuração Plug e está ali o símbolo vamos dizer Save e Done uma coisa engraçada aqui do símbolo ah, eu vou adicionar aqui ao Office uma coisa interessante aqui do símbolo é que imagina que esta tomada vai ser só para um candeeiro então tu podes alterar o símbolo para ser o de um candeeiro e não de uma ficha ou de uma tomada então Casa vamos aqui ao Office e cá está, ele está ligado e então vamos clicar aqui nas opções editar o quarto por isso vamos clicar aqui no Plug não me deixa manter pressionado não me deixa intrigante opções nos acessórios não está automação criar automação oh, e está o Tesla oh, oh, oh custom não, mas esteja tema para outro vídeo então agora onde é que eu vejo as opções da tomada desligo-a ligo ah, já sei o que é que eu queria portanto, ir aqui às opções aos acessórios e aqui no sensor não deixa-me lá continuar a pensar 75 years later não me deixa fazer nada porquê? bem, eu vou ter que explorar isto a seguir na aplicação ok, mas ainda que vamos criar aqui um cenário e vamos chamar-lhe teste por isso vamos andar aqui para trás teste done e agora o que é que faz o teste? o teste de facto liga esta tomada e, sei lá pode manter as luzes da cama ligadas vamos dizer save e agora vamos aqui às definições ao sensor e vamos dizer aqui portanto este não faz nada bem, e na sala também não faz nada na verdade isto aqui estava errado office save pois isto não está a dar para aquilo que eu queria o que eu queria é que o sensor de movimento que também é sensor de temperatura visse que a partir de uma determinada temperatura para baixo ligasse automaticamente o aquecedor que está nesta tomada já estou a ver que isso não é possível portanto, era uma ideia que eu tinha chapéu mas agora aqui a questão de automação portanto, podemos criar aqui uma nova vamos dizer custom vamos dizer que começa a sei lá specific time pode ser às 5 da tarde ou no sunrise pode ser em diferente pode ser ok, dei-lhe aqui a minha localização portanto quando o sol estiver a levantar e quando estiver a pôr muito bem e instante não quero que demore assim sei lá 5 minutos a ligar depois do sunset ou neste caso a desligar done done todos os dias da semana quando é que se repete no office next eu estou a passar isto muito à pressa cá está e eu quero o teste estou a passar à pressa porque eu vou fazer um vídeo dedicado sobre isto aqui é só para te mostrar que na automação vamos poder ter aqui a tomada integrada naquilo que nós queremos que seja automático portanto, teste e done então todos os dias quando o sol se começa a pôr ou a levantar eu também já não li isto bem foi se eu à pressa as luzes vão acender são as da cama e também esta tomada vou desativar isto que é para não fazer bagunça mas então explicar na teoria porque isto na prática não deu para integrar o sensor de temperatura deste amigo então isso era uma coisa que eu tinha esperança mas já ficas aqui a saber isso não é possível vou ter que me informar melhor porque isto não está a dar é muito estranho mas então o que é que tu podes fazer com esta tomada inteligente por exemplo ligar aqui a televisão ou pelo menos aquela extensão que as pessoas têm com a televisão box etc playstation xbox tudo e à noite querem que se desligue tipo entre a meia-noite e as sei lá 8 da noite em que a pessoa vai dormir depois acorda vai trabalhar volta à casa só às 8 então tem aquilo desligado não precisa de estar a gastar no stand-by esta questão automática permite fazer isso quer seja com a televisão ou qualquer outra coisa que esteja em stand-by e que não te interessa estar sempre ligado aqui podes criar rotinas outra forma é emparelhar isto por exemplo com um comando ou seja imagina que isto está ligado a um candeeiro burro com uma lâmpada burra porque é um candeeiro muito fancy com uma lâmpada específica que não dá para alterar o que for de repente com isto passa a ser inteligente porquê? porque com este comando que já fizemos um vídeo que eu te recomendo mesmo mesmo que vejas nós podemos aqui definir vários perfis e opções e ao clicar em algum destes botões vai ativar cenários e num destes cenários pode estar aqui esta tomada e vai acender este tal candeeiro ou apagar conforme o que tu definires então em vez de teres de ir lá acender o candeeiro ou ligar a ficha ou o que for dá para controlar com um comando ou na aplicação ou uma rotina qualquer com o sensor de movimento portanto isto depois a imaginação é o limite dei também o exemplo do carro mas pode ser da trotinete elétrica porque só queres que ela carregue durante a noite quando tens aquele tarifário mais barato de eletricidade portanto no caso da bicicleta elétrica ou trotinete elétrica terceiro tamanho de transporte para o trabalho ligas a ficha quando chegas a casa mas ela não começa logo a carregar porque isto aqui só se vai ativar naquele intervalo que tu definiste em que a eletricidade é mais barata por exemplo agora estou-te aqui a dar só imensas ideias por isso não estou triste que não funcione com o aquecedor porque eu preciso sempre de uma tomada inteligente para aqui para o estúdio então isto é daquelas coisas que para mim nunca está a mais porque isto é imensa coisa ligada e eu não gosto de ter assim tudo em stand-by desnecessariamente durante a noite e agora um pormenor giro é irmos aqui ao Google Home e ver se já aparece aqui na aplicação portanto vamos aqui para o fundo e cá está o plug aparece esta é aquela grande vantagem que eu mencionei no vídeo do porquê que eu mudei para Philips Hue em que na Xiaomi isto não acontece ou seja na Philips quando tu adicionas uma coisa nova ela aparece automaticamente aqui na aplicação do Google Home e vamos pô-la na divisão que nós quisermos por isso posso manter o nome ou alterar o nome que já vinha da aplicação Philips Hue dizer o que é que ela é neste caso eu disse que era uma lâmpada quer dizer não disse foi a Philips que disse mas tudo bem posso mudar então aqui para Outlet por exemplo mantemos aqui o nome Save e de repente podemos pôr aqui na divisão que é o Office Next já está agora fazemos Back e de repente ele já desapareceu daqui temos que vir então ao Office e é aqui que vamos encontrar o Plug repara já é uma ficha portanto conforme aquilo que tu dizes que ele é muda aqui o desenho e a vantagem é que eu posso dizer Hey Turn Off Plug e desligou-se o Plug portanto pelo facto de ser Philips Hue que está integrado com o Google Home eu posso controlar isto também com a voz então se tiveres um candeeiro que não é inteligente de repente com esta tomada ele não só é inteligente como podes controlar com a voz podes controlar com o comando podes fazer rotinas na aplicação podes ser controlado com sucessão de movimento imaginação é o limite e é isto que eu gosto e é isto que eu gosto no ecossistema Philips Hue integra-se tudo no Google Home integra-se tudo com todos os dispositivos com todos os gadgets e é um mundo infinito de opções mas agora gostava que tu me dissesse nos comentários se para ti faz sentido uma tomada inteligente e para quê quais é que são as vossas ideias também para eu aplicar aqui no meu dia a dia gosto sempre de melhorar e é aprendendo convosco que também vou fazendo isso e inovando aqui em casa então digam lá nos comentários o que é que vocês acham disto o que é que acham do Philips Hue as vossas ideias perguntas sugestões para próximos vídeos eu estou sempre a ler tudo mas vou gravando isto portanto só vou conseguindo ler os vossos comentários depois do vídeo sair e no entretanto vou gravando outros mas não se preocupem porque não está esquecido mas então diz-me lá isso nos comentários e eu vejo-vos no próximo vídeo tipo esta playlist que aparece aqui em baixo de como fazer uma casa inteligente Philips Hue ou então como fazer uma casa inteligente Xiaomi que é mais baratinha tudo depende daquilo que tu mais valorizas por isso vemos-nos num destes vídeos e até já